Música É daquelas coisas que acontecem que tudo dá certo E tudo deu certo, e tudo era muito bom Tudo era, sabe, a história, a direção, os atores, a gente, sabe, tudo era muito bom Eu acho que eu aprendi muito, muito Eu aprendi a trabalhar em televisão com a Natasha, com a Vamp No começo a gente fez uma coisa muito séria Eu ia muito para a Mortissa Adams, então nos primeiros capítulos eu estou muito séria Eu estou totalmente vampira, Darth, sabe, glamourosa, mas séria Aí depois a novela foi virando uma comédia, né, porque, enfim, as pessoas, quanto mais comédia, mais ela dava certo Então a Vampira, quando eu botei os dentes também, quando eu botei os dentes eu não dava para não rir Para botar a lente eu tinha que ficar todo mundo em silêncio, ninguém podia falar nada Eu demorava horas, era uma chatura botar a lente O figurino também, às vezes era calor e eu tinha que botar capas e capas, né, milhares de roupas e dark, muito preto O caixão, o primeiro dia no caixão foi complicado Depois de um mês eu já estava dormindo dentro do caixãozinho, acostumada Não! Ai, misericórdia, meu Deus, me ajuda É uma pessoa que canta desde pequena, aí fiz milhares de testes para cantar, porque eles queriam botar alguém para dublar, para garantir uma, né, uma boa voz E eu fiz milhares de testes, finalmente que eu passei no teste de cantora também Até hoje me chamam de Natasha, eu acho isso lindo A reação das pessoas da rua é uma loucura, eu não podia nem sair, não dava para sair Tinha crianças que tinham medo, né, tinham medo de mim e tal, mas fascinada E como meu personagem fazia sucesso dentro da novela, eu era uma popstar, então era uma coisa duplicada Eu assistia, assistia muito, das novelas que eu mais assistia, assim, assistia acho que todo dia, eu gravava Eu gostava muito de ver e ria muito com a novela, eu adoro rir Please do me too, hope you guess my name Check